você pega meio arco de cabelo esse cabelo está repartido ao meio meio arco aqui na frente você pode deixar lá os fios lá na frente ou pode trazer tudo aí depende do que a sua cliente quer então nós vamos fazer agora você tira uma mecha mais fina e vai fazer um arquinho passando a ponta da mecha menor por baixo da mecha maior permanece com esses dois dedos aqui dentro porque você vai puxar a ponta dessa mecha mais um pedacinho foi fiz o arco passei a mecha menor por baixo da maior e puxei a pontinha de novo mais uma vez e a última aqui eu vou fazer tudo igual lado outro lado então se eu fiz uma duas três quatro cinco seis mechas aqui faço seis mechas lá do outro lado por enquanto reservamos aqui atrás com os dois lados prontos eu passo o elástico de silicone agora eu vou trazer essas mechas do lado de cá vou trazer as mechas do lado de lá agora aqui a próxima parte eu vou deixar uma mecha que a minha cliente gosta de deixar franjinha lá solta peguei este tanto de cabelo e vou fazer a mesma coisa tirar uma mecha menor fazer uma argolinha passando dois dedos dentro e a tran a mecha menor passa por cima da maior e vou buscar a pontinha mais uma vez eu não preciso fazer todas as seis mechas que eu fiz lá em cima tá escapando prende aqui eu posso fazer porque aqui embaixo geralmente fica com menos cabelo então dá para fazer 45 o que importa é fazer os dois lados iguais se aqui em cima eu fiz seis do outro lado faço 6 e aqui embaixo faço quatro do outro lado faço quatro se conseguir fazer seis em tudo tudo bem de novo vamos reservar e fazer igualzinho do outro lado também vou soltar uma mecha também vou puxar os cabelos aqui pentear e começar passar as mexinhas se ela está escapando lá vamos colocar um grampinho aqui para prender soltamos lá se ela ficou muito lá para frente eu trago um pouquinho aqui para trás a jeito vou pegar lá do outro lado também e agora de novo eu vou pegar mexa por mexa de ambos os lados e levar lá para frente para prender tudo junto prendi as duas partes aqui em cima num elástico agora eu vou trazer mexinhas por mexinha por mexinha do lado de cá eu vou colocar também prendo tudo no mesmo elástico solto aqui as mexas para elas ficarem mais definidinhas assim ó mais folgada fica bonito do outro lado a mesma coisa solto um pouquinho as mexas o beijo de hoje vai para sandra campos ela é de interlagos em são paulo ela mora ali atrás do autódromo sandra um super beijo e muito obrigada viu por acompanhar aqui o canal agora eu vou colocar o adorno você põe aquele que você gostar mais pode ser uns pontinhos de luz pontinho de luz fica super bonito e este é o trabalho de hoje uma trança bem elaborada muito bonita como eu sempre digo isso não é difícil é só repetição não ficou linda gente não ficou uma coisa assim meio calice que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje deixa aqui embaixo o seu comentário coloque aqui o seu nome a sua cidade para você também receber um beijo aqui do nosso canal muito obrigada por assistir um super beijo e até a próxima e aí